Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu Guilherme Castro e mais um vídeo aqui para você, dessa vez continuando a nossa série de Planet Base, construindo uma base nesse planeta vermelho, tentando sobreviver e já começando com uma tempestade de areia iminente, como já disse, nem esperávamos esse tipo de coisa logo no início do episódio, mas lembrando, se você tiver alguma dica e sugestão é de extrema importância, já que esse jogo não é tão fácil quanto parece e depende da sobrevivência dos nossos colonos, aqui tem engenheiros, para quem está acompanhando a série sabe como esse jogo é bem divertido e não envolve somente o planeta vermelho, ele tem planetas gelados, planetas desertos, que é desérticos, que é o caso, por exemplo, desse aqui e você tem que sobreviver, realmente é mais ou menos isso aí, sobreviver e colonizar o nosso planeta vermelho. Vamos lá, gerenciando aqui os nossos recursos, nos últimos episódios a gente construiu desde a nossa área de exercícios, ampliamos aqui com um biodomo um pouco maior e a gente precisa então resolver essa questão de comida, porque comida a princípio é um grande problema, a gente comercializou e parece que tem um pessoal que mesmo assim vai trabalhar, quando ocorrem essas tempestades a gente precisa colocar, olha só, uma coisa que é muito importante a gente colocar, seria essa central de controle, exatamente, essa central de controle a gente coloca ela com o intuito de, e olha só, ela teria que ser mais na entrada, né, puxa vida, e a área médica ali bloqueia também, uma área pequena um pouquinho não resolve, pô, então não vai dar, tá, vou ter que colocar a área mais ou menos aqui, né, tá, estamos sem peças, obrigado por falar isso, estamos sem suplementos médicos, suplementos, né, suplementos, suplementação alimentar aqui, tudo bem, a gente vai precisar dessas peças logo, para construir as peças, ah, já está construindo, já tem alguém trabalhando nisso, então temos que olhar a questão da comida, tudo bem, vamos analisar aqui antes disso, eu tenho que construir essas coisas, a gente precisa de metal, aqui nem adianta começar o novo biodomo, peraí, a gente já tem um biodomo, cara, não, peraí, não fala nem sentido a gente construir mais um biodomo aqui, a gente já tem um biodomo, então esse já é suficiente, ah, talvez essa árvore aqui de carvalho não tenha necessidade, viu, eu quero realmente prezar as coisas que sejam importantes aqui, oxigênio, a gente tem o nosso gerador lá, então isso não é problema, ah, os colonos podem relaxar olhando para eles dentro do biodomo, isso interfere um pouquinho no humor deles, eu quero mesmo, é coisas que produzam, que tem a produção de amido, se tiver amido, a gente pode fazer amido aqui, e com isso a gente vai produzir mais bioplástico, e o crescimento da base vai ser mais rápido, então vamos lá, a gente está construindo, qual que é o dormitório, dormitório é de grande importância, isso aí é muito mesmo, e comida, né, cara, e mais comida, mais e mais comida, temos as geladeirazinhas aqui, temos tudo bem, está tudo beleza, caramba, vamos, pô, tinha que ter como dar mais um, né, tem um cara que está machucado, já está indo ali resolver os probleminhas dele, a energia, ainda bem que nós estamos tranquilos, e processamentos, fábrica, ah tá, processamento seria tipo uma área igual a essa, que a gente já tem, então, primeira dormitório, opa, quase, hein, ouviu um barulho, cantina foi, ah, eu entendi que era cantina, tinha sido destruída, fiquei realmente com medo disso, ah, cantina e tal, nova cantina, a gente vai ter mais comida, não, 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 eu quero é construir mais coisas aqui, ó, aí, beleza, olha, a cantina é bem grande, hein, realmente é bem grande, dá para colocar bastante coisa aqui, vamos colocar uma mesa, não cabe duas aqui não, né, mais uma pequena então, não, uma pequena então nem cabe, tá, vamos colocar geladeira com a mesa pequena, também não cabe, pô, ah, vamos colocar uma TV, é, não cabe, essa mesa grande não cabe, achei que ia caber, mais uma geladeira aqui, ó, não cabe, ela só funciona num lado, acho que não vale a pena, vale, então vamos cancelar, vamos colocar uma geladeira aqui, e eu consigo colocar uma mesa pequena? consigo, acho que vale a pena a gente negociar isso aí, beleza, eles vão construir as coisas, então a gente vai ter mais capacidade de produzir comida, que eu acho que não é o problema, já que a gente tem os nossos preparadores de refeição, não estão dando conta, porque nem refeição direito está tendo, então a gente tem que ter mais, é outro biodomo mesmo, então vamos priorizar, no caso, seria processamento mesmo, vamos priorizar processamento, logo em seguida a gente faz mais outro biodomo, processamento, mais outro biodomo, eu posso fazer um grandão, né, acho que um outro grandão ficaria bem legal, caramba, outro biodomo aqui, vai ficar show de bola, eu vou ter que fazer ele mais ou menos aqui, né, porque o cara vai levar lá para o outro lado, para poder armazenar aqui, nossa, os alimentos estão em estoque baixo, eu estou sabendo disso, cara, infelizmente, eu estou sabendo disso das piores maneiras possíveis, tá, tem que ver se vai chegar alguém aqui, se o pessoal trocar, a gente precisa de mais biólogos, eu posso vir aqui então, na parte de gerenciar bases, permissão para pouso, colunista, eu quero mais biólogos, por favor, guarda não, guarda não tem necessidade, porque não tem muita gente aqui ainda, bebedouro foi construído, a gente precisa de, como é que é, trabalhador que mexe aqui, ah, engenheiro que faz as peças, então tem esse outro ponto aqui, mas a gente tem duas peças, comida está bem no limite, isso não está muito bom não, não está muito bom trabalhar desta forma, não está muito garantido, a nossa sobrevivência não, tem alguém, o pessoal doente aqui, bem que não é um médico, ainda bem, então vamos lá, prioridades, vamos construir aqui então, a nossa cantina, que é a prioridade agora, não, prioridade nossa é processamentos, e biodomo, biodomo que seria prioridade cara, para que tiver o biodomo, a gente resolve, biodomo a gente vai produzir comida, comida, aí a gente vem para processamentos, não, do contrário, então a gente vem para comida, depois de comida a gente vem para dormitório, que a gente vai ter mais gente, e consequentemente processamentos, aí fica beleza, aí fica interessante isso aí, correto, correto, comida agora começou a aparecer, o pessoal está trazendo a comida para cá, e vai fazer mais refeições, beleza, está ficando legal, estamos sem suprimentos médicos, ah, é por isso que não, não resolveu ali, tá, onde que a gente vai olhar essa questão, de suprimentos médicos, batata, eu acho que suprimentos médicos, só tem aonde, cogumelo, ervilha, plantas medicinais, vai demorar um tempinho para crescer, arroz, só tem essas duas aqui, de plantas medicinais, então por isso que o pessoal ainda está lá deitado, precisando de tratamento, porque a gente não tem as plantas medicinais, então isso aí é um probleminha, muito sério, tá, componentes foram construídos, duas vezes, aqui, beleza, o pessoal está trazendo, a gente precisa consertar os robôs, se é que vocês me entendem, que ainda faltam três recursos, para processamentos, e aqui que é a questão, a gente quer o biodromo, estou achando que eu vou destruir, isso aqui, e eles vão direcionar para cá, prioridades, vamos trabalhar com prioridades, minério, está legal, temos minério, metal, também, bioplástico, também, então parece que a coisa vai começar a tomar forma, vai começar a tomar forma, aumentar um pouco a velocidade, eu posso controlar a velocidade no mais e no menos, vamos deixar em quatro, para a gente progredir um pouquinho mais, olha que painel solar, esse jogo tem um gráfico muito bonito, estamos sem suprimentos médicos, como você vem falar que a gente está sem suprimentos médicos, precisa construir isso, opa, 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 nave de colonizadores, achei que tinha como pausar, tá, mas quem são esses caras aqui, peraí velho, chegou uma médica, chegou um biólogo, está de verde, médico veste vermelho, legal, engenheiro então é esse rosa, rosa não, laranja, laranja, tá, e vai vir mais gente, consequentemente vai comer mais, né, então aí que a gente tem os problemas, e eu não entendi agora, esquema de planta medicinal, então a gente precisa construir algo para processar isso, né, então produzir artigos médicos, então aqui que está o problema, o problema está aqui, o problema, o grande problema, vou ter que construir outro esquema, pode fazer um pequenininho aqui, não vai ter problema não, vai aqui mesmo, e depois eu faço uma passagem para cá também, acho que ali fica legal, porque não adianta nada a gente ter essas plantas medicinais, sendo que a gente não explora elas na área de enfermaria, né, de laboratório, não produz o consumo, para o pessoal, senão o pessoal vai ficar parado ali, imagina, se machucar mais outro, a gente vai ter problemas, porque ainda vão ficar só dois, vou colocar mais uma cama, e vamos colocar mais um esqueminha desse aqui, que é isso aqui que armazena, ele armazena quatro suprimentos médicos, para três camas, está legal, parece hamster correndo, eu sei que é brincadeira, mas que a gente está em um planeta, e que a gente tem que manter a forma, isso é óbvio, com certeza baixa a gravidade, todas essas outras coisas, que são fatores influenciantes, influenciadores, e etc, e etc, e etc, a água, está tranquilo, energia também, por incrível que pareça, e a mina também, a comida, eu achei que ia dar problema, mas está sendo suficiente, se a gente quiser mais gente aqui, a gente vai ter que correr atrás, desse processo, biodão, precisamos ainda de quatro metais, e quatro bioplásticos, vamos voltar aqui, para a velocidade quatro, que era só, enquanto a gente estava recebendo mais gente, e o pessoal está tendo que dar uma volta absurda, para chegar aqui, talvez eu deva criar um airlock aqui, porque aí eu posso criar uma mina, e posso construir outra parte ali também, estamos sem suprimentos médicos, está reforçando essa ideia, muitas vezes viu, cara, é porque são tantas prioridades, que fica sem saber, a mesa foi construída, o problema aqui então, é metal né, ó, comida começou a aparecer, que beleza ó, opa, 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 eu aperto espaço aqui automaticamente, mas então chegou mais um biólogo, correto, quer ver, mais um biólogo, tá, vamos, vamos desabilitar, chegada de pessoas, talvez seria interessante, mais um trabalhador, vamos deixar tudo em, trabalhadores viu, ó, engenheiro, médico, biólogo, temos nove, vamos deixar em zero, isso, trabalhador, e engenheiro, vamos diminuir as prioridades aqui, isso aí, quem chegar primeiro, tá beleza, engenheiro que ajuda a construir, e essas outras coisas assim também, ó, trabalhador aqui sempre tem, tem capacidade para quatro trabalhadores, é, tá faltando gente trabalhando, engenheiro também, a disputa vai ser essa, trabalhador e engenheiro, trabalhador vem para a mina, quando precisa, e aí então a gente vai crescendo, o processo aqui né, biodomo gigante, esse é um médio, e esse é um grande, então gigante, caramba, aquele é gigante, esse é grande, peraí, eu posso, eu acho que eu posso plantar mais coisas aqui, vamos aqui botar arroz, ó, pior que eu posso mesmo, tá, vegetais hidropônicos, produção rápida e alta manutenção, botar mais um de arroz aqui, velho, isso aí vai ser legal, vamos ver, comida, comida e comida, tá produzindo, legal, tá produzindo, aqui eles nem estão usando, agora começou a alimentar isso aqui, plantinha, TV, tudo que há de bom, planta decorativa, eu tinha lido assim, planta destruitiva, beleza, isso aqui, então as peças nem, não tá usando, o problema é esse, né, tem bastante amido aqui, porém, a gente não tem tanto bioplástico, a gente precisa melhorar esse esquema, né, então o esquema agora já não é mais, produção de amido, é comida, é comida, a gente quer comida, bioplástico, tá, são tantas coisas, é, ele tá construindo aqui, já tá priorizado, faltam mais dois, três recursos, e sem suprimentos médicos, o cara fica aqui, ainda bem que ele, acho que ele trava, né, não diminui nem comida, nem hidratação, nem as outras coisas, a gente tá com dois trabalhadores em off, e isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, precisa melhorar a produção disso aqui, né, é verdade, vamos botar aqui, vai, a velocidade de quatro, comida, é, tá ficando legal a comida, daqui a pouco pode virar uma moeda de troca, ah, cara, essas plantas medicinais também poderiam virar moeda de troca, às vezes o amido, né, e vamos esperar chegar alguma nave de troca, biodomo ainda tá pendente, começou a aparecer água, mais um metal, tá vindo mais outro ali, e você é uma nave de colonizadores, por favor, o que você trouxe para nós, nós outros, temos aqui, então, mais uma, mais uma trabalhadora, Robin Miller, Robin Miller, olha aqui, a Planet News, 24 horas de notícias, tá, comida tá beleza, precisamos de mais, mais um metal e bioplástico, pô, galera, nem vem trabalhar aqui, né, velho, a gente vai ter mais uma trabalhadora, espero que dê certo, biólogo também, tá bem devagar para trabalhar, tem muito amido, cara, vai ser amido, vai ser uma moeda de troca excelente, isso que é bom, ó, começou a trabalhar aqui, aí, rapaz, apareceu alguém para trabalhar lá, e é justamente a que chegou, né, é justamente a que chegou, olha, o robô, ah, ele tirou ali o bioplástico, legal, CR3, robô de carga, esse robô está precisando de manutenção também, galera, nem usa aquela sala, oxigênio, tá beleza, eu acho, a gente vai ter que colocar, possivelmente, outra área aqui, vamos puxar, vamos crescer na base para esse lado, acho que pode ser uma boa, eu queria também era, remodelar as coisas, poderia ter como dar um upgrade aqui direto, em vez, por exemplo, de você desconstruir, isso seria uma boa opção, né, que seria em escala de upgrade, eu queria aprimorar as construções, ou coisa assim, pelo visto, aprimorar, a melhor maneira de aprimorar é desconstruir, e construir novamente, isso aí não é tão interessante, não é verdade? tá, aqui ainda as produções estão bem paradas, por causa do bioplástico, já que a preferência é aqui, consumo de oxigênio excede o nível de produção, aí que está o problema, meu irmão, aí que está o problema, o negócio já não estava legal, agora parece que piorou, vamos cancelar isso aqui então, vai, eu vou ter que colocar um gerador de oxigênio, pelo visto, aqui, não vem, vou ter que cancelar isso aqui, que é no dormitório, aí o dormitório, põe oxigênio, aí, vamos colocar mais ou menos perto assim, que aí a gente consegue otimizar a construção, biodomo grande, o cara vai ter que colocar oxigênio aqui, como preferência agora, sinto muito, pô, caramba, viu, carambolas, tá, a produção aqui está boa, comida ainda não está satisfatória, oxigênio está também na mesma coisa, o que é isso, está rolando uma manutenção aqui no meio do corredor, olha que da hora, velho, isso aqui é o que, é um trabalhador, uma engenheira, esse aqui é um guarda, tem como dispensar ele, devia ter como, né, uma médica aqui dando uma volta, o pessoal tudo trazendo as coisas, pelo menos o médico ajuda a carregar, falta coisa ali também, é, eu poderia terminar de construir o biodomo, mas eu acho que não é o momento, ainda não é o momento, peraí, o cara vai dar a volta, para trazer as coisas e levar para lá depois, é isso, o gerador falta pouca coisa também, metal ali já está preenchido, ah, já está trazendo para cá as geladeiras, tá, vamos cancelar isso aqui, vamos cancelar, e vamos cancelar isso aqui, apesar de que, não estamos nem enchendo o preparador de refeição, estou achando que era geladeira, mas não estamos nem enchendo, então não faz necessidade dessas coisas, esse robô aqui, está decente, você chama de decente? 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 o cara está dando devagarzinho aqui, o robozinho, o R2-D2, está prestes a construir ali, veio trazer as coisas, preciso de mais trabalhador, mas a comida não está satisfatória, esses dois caras aqui também não, está, pelo menos, a gente vai construir ali, depois tem que fazer a área para os médicos, né, a área dos médicos é laboratório, então o laboratório teria que ser por aqui, ali ó, ali eu já vou cancelar, né, então eu fiz o laboratório por aqui, beleza, aí eu faço um dormitório aqui, e posso ir, porque o ruim do dormitório é que ele cancela, né, a passagem, o que que é isso? a nave de colonizadores, tá, comida não está lá, grandes coisas, vamos ver o que que foi, que está chegando, trabalhadores, por favor, aí, é um engenheiro, tá, vamos definir as prioridades, então, ah, vamos tirar, ah, tem visitantes também, legal, ih, rapaz, ih, rapaz, mais alguém machucou, e está sem água, a gente querendo água, a coisa está ficando crítica, não está das melhores, a gente precisa terminar aqui o laboratório logo, ali precisa, tá, está trazendo o bioplástico para onde? por favor, me fale para onde você está levando isso, engenheira master, para onde? cara, a gente tem muita gente no, no médico, será que vai dar a volta? ah, aê, oxigênio, até que enfim, isso é bom, estava demorando a produção de oxigênio, essa Tiffany Cox, legal, beleza, vai começar a circular oxigênio aqui, e resolvido nossos problemas, princípio sim, agora a gente fica no laboratório para resolver também, o Beldomo, também, que é importante agora, mais importante que eu acho que os médicos, né, bem que não, médico é importante, nossa, quase, olha isso, passou muito perto, passou muito perto, isso aqui a gente precisa de três recursos ainda, vai precisar de muito recurso, amido tem bastante, nenhuma, até agora não vem nenhuma nave comerciante, nenhuma, não gostei disso, nenhuma, 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 pelo menos era para ter vindo, estamos sem suplementos, já falou, cara, você já falou, nenhuma nave comerciante quer trocar isso aí, não tem mais outra pessoa, cara, nossa, está muito ruim, deve ser por isso que a produção está muito ruim, não cabe nem mais homem, nossa, tá, vamos reciclar isso aí, recicla, sim, aí, agora cama, caramba, eu tive que fazer isso, olha o nível da situação, olha o nível da situação, cara, tá, vamos definir aqui com prioridade, caramba, eu não queria fazer isso, mas é o lance, né, que já vai construir rapidão, ó, tem um bioplástico em circulação aqui, tem peças também, estava vindo bioplástico para cá, aqui só falta dois bioplásticos, é isso aí é rapidinho, pelo menos é o que a gente imagina, né, tudo para, ó, laboratório, biodomo, depois a gente faz o dormitório, nessa sequência, será que eu consigo colocar um dormitório aqui? não, né, mas um dormitório grande aqui valeria a pena, um dormitório aqui valeria a pena, um grande, vamos colocar um dormitório aqui assim, e é o grande, vai ficar legal o dormitório, que falta ainda recurso, que nem se fala, está trazendo os recursos, mas a comida a gente está mantendo, vamos voltar a velocidade um pouquinho, beleza, olha só, amido está de sobra, 27 de amido, então a gente tem que focar na próxima, em comida mesmo, coisas que só resultam em comida, e não em comida e amido, bem que amido pode ser uma moeda de troca, então essa fica a questão, mas então gente, vou encerrar esse episódio por aqui, mesmo estando sem peças, acho que alguém já está indo entregar alguma coisa ali, Slade Gutierrez, ó, ficou faltando um, ah, fui enganado, sério que eu fui enganado ali, não entendeu, que isso aqui tem prioridade sobre isso aqui, né, porque a gente precisa de comida suficiente, para poder atender mais gente, mas não entendeu, mas então, eu vou encerrando por aqui, se inscreva no canal, deixe suas dicas aí nos comentários, que é de extrema importância, para você participar com a gente no canal, até mesmo para saber se eu não estou fazendo coisa errada, sendo que a maioria das vezes eu acabo fazendo coisa errada, isso aí é sempre, né, deixa eu liberar essas peças aqui, que eu tinha parado com elas em questão de energia, energia está suprindo ainda, daqui a pouco a gente vai ter problema com esse tanto de sala, que está sendo construída, mas eu vou ficando por aqui então, é isso aí, um abraço para você, até o próximo episódio, um abraço, até mais, e tchau, tchau, isso é Planet Base.